E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. É galera, Matheus, o fazendeiro da semana, terá que indicar alguém para Berlinda nessa próxima terça-feira. Em conversa com Lipe e Biel, o ator apontou que precisava enviar algum concorrente que seja realmente eliminado no jogo. Eu tenho que torcer para quem eu mandar ir embora, disse o veterano nesse sábado. O penhão teme que seu alvo retorne ao jogo e se torne uma ameaça, porque se voltar fazendeiro o indicado, eu estou na roça. Com certeza, continuou. Apesar de não citar o nome de Lide Lisboa, todos sabem que a atriz é o desafeto do ator dentro do confinamento. No entanto, nos últimos dias, Matheus se desentendeu com Jaqueline Oliveira, depois de ter puxado para a baia pela Miss. Durante a conversa que rolou na piscina, Biel aproveitou para falar sobre Lide. O cantor apontou que briga da artista com Matheus não é algo tão grave. Matheus então disse que não se lembra do motivo que levou à rivalidade com a atriz. Mas opinou que tinha começado com uma discussão feita por Rodrigo Moraes. Eu nem lembro de onde começou essa briga. Eu não sei se foi com o Rodrigão que ela gostava e ela falou que eu era traidor, comentou o peão. Ao deixar o confinamento, Rodrigo chamou Matheus de traíra, por ele não ter salvo o cartolouco de uma das roças. Que era uma expectativa de Juliano, melhor amigo de Matheus no jogo. E aí galera, o que você acha? Será que Matheus vai indicar Lide ou Jaqueline? Comente aí, se inscreva no canal e deixe seu like. E obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!